Olá pessoal, meu nome é René Castro e eu sou o Arthur Andrade e essas são as notícias mais lidas da semana. Bom Arthur, a gente avisou que ia ser uma matéria especial repercutindo toda essa negociação. Muitas opiniões e aí a gente percebeu que os agentes de viagem ainda estão querendo saber o que vai acontecer. Teve gente que se negou da entrevista? Algumas pessoas falaram que preferiram não se posicionar. A dica é, eram concorrentes diretos. E a dica é, é um assunto que não acabou, a questão da distribuição e da consolidação de empresas é uma coisa que vai continuar acontecendo. Outras movimentações virão, aguardem. Bom, o mercado está agora completamente informado sobre esse tema, né? Pelo menos as nacionais. As nacionais vão cobrar uma média de R$30,00 por mala? Que tá, achei bem razoável, né? A Tant tirou um certo de R$40,00 antes, né? Os R$50,00 que baixou para R$30,00 quando viu que a Gol também está com R$30,00. Exatamente. E agora, se vai desfarçar a bagagem? Eu vou, eu achei razoável R$30,00, espero que realmente o preço da passagem caia um pouquinho. Até vi um comentário de um leitor posto, mas vamos cobrar a internet. Gente, internet é um serviço a mais, né? Estão investindo milhares, milhões de reais na internet e não é para cobrar, ué. Tem muita concorrência por aí, né? Tem até ônibus, é. Praticamente o fim de uma era. A gente começou lá em Recife e olha que eu já voei de a França via Recife, eu morava no Rio, fiz Rio, Recife, de lá fui para Paris. Provavelmente nos cruzamos. É uma das melhores profissionais aí do setor e quer um tempo para si mesma. Tem 45 anos só, tá jovem, a companhia tá num momento bom. Ela viu que essa era a hora. Coragem, sucesso, tudo de bom aí para a Adriana. A Adriana é realmente uma profissional exemplar, com a sorte para ela saudar minha empresa. Aqui a gente está falando já de um processo também que está se consolidando, né? Que são todos os players buscando uma certa independência. Então a Costa do Soeco agora também quer ir passando em aéreo. Então o passageiro dela já ter a noção de quanto custa passar um fim de semana, uma semana, uma temporada lá na Costa do Soeco. Outros hotéis já fazem isso, Rio Quente, Comanda Turma. Não é novidade. E a novidade é ter pegado a Viaja Net como parceiro, uma OTA, que com certeza pelo volume está dando umas condições boas aí. Podia ser uma consolidadora, podia ser uma operadora, podia ser direto na companhia aérea. Foi o OTA. A gente de viagem, claro, vai gostar. Você faz uma tatuagem homenageando o jornalista? Primeiro que eu não tenho tatuagem, o rei da tatuagem aqui é esse senhor daqui, esse cidadão que tem um corpo cheio de tatuagem. Mas foi legal a tatuagem, porque o cruzeiro depende muito do agente de viagens, né? E não pode ser uma jogada de Marte, ele já queria também fazer uma tatuagem. Como é que era? O que ele está nos diz? Travel Agents Rock. Travel Agents Rock, se qualquer coisa se enjoar, ele põe outra coisa rock e está tudo certo. Chegou, né? Quem você acha que deveria tatuar que os agentes de viagem quebram tudo no mercado brasileiro? Pode deixar a sua opinião aí no Facebook, que a gente vai dar uma conferida e interagir com vocês. Durante três semanas agora eu vou ficar fora do país, mas eu vou tentar mandar uns vídeos lá de fora. Vou pra Disney, vou pra Washington, mas o Renê vai trazer uns convidados aí pra conversar e comentar as notícias da semana. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.